Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Morreu hoje Monsenhor Juan Rodolfo Lice, Bispo Emérito de São Luís na Argentina. Ele tinha 93 anos, nasceu em 1926, entrou bastante jovem na ordem franciscana, na ordem dos frades menores caputinos, e foi ordenado sacerdote em 1949. Foi feito bispo pelo Papa Paulo VI em 1971. Foi um bispo que lutou ferrenhamente contra a comunhão na mão. A todos os fiéis ele só entregava joelhos na boca. Durante todos esses 50 anos ele fez valer isso, ele não arredava o seu pé. Um bispo que prezava pela tradição, que prezava pela verdade. Lamentamos profundamente esta perca, mas sabemos que ele está em bom lugar. E o costume de sempre, a comunhão de joelhos na boca, permaneceu mesmo após o bispo, Monsenhor Lice, ter deixado de ser bispo. Os fiéis continuaram mantendo esta tradição. E de fato é o certo, que se evita totalmente o roubo da Santa Eucaristia e demais profanações. Monsenhor Lice também teve uma vida e defesa. Sempre foi a público falar sobre a Santa Tradição, também exortar as pessoas, chamar a conversão. Ou seja, não foi um bispo omisso. Foi um bispo que sempre esteve perto do seu povo. Também um bom senhor que soube cuidar muito bem de seus seminaristas. E tenho a esperança de que muitas dessas vocações, quais ele cuidou, será muito bem aproveitado pela nossa Santa Igreja. Ele viveu seus últimos anos de vida no convento franciscano em São Giovanni Rotonto, na casa do Padre Pio. Olha que maravilha! Ele pôde viver os últimos momentos e repousar na casa de São Padre Pio. Uma bênção enorme. A sua vida realmente também foi uma bênção. Ele realmente prezou pelo carisma franciscano, que é a defesa da fé, que é restaurar todas as coisas em Cristo. Sem isso de querer inovar, mudar a nossa santa tradição e etc. Ele prezou muito bem pelo carisma franciscano, que é esse. Sempre soube ser humilde também, amar os pobres e estar descansando em paz. A graça de nosso Senhor. Isso é um grande exemplo. Ele é um grande exemplo para todos os franciscanos. Para os franciscanos que estão nessa vocação e queiram viver bem, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, amando a sua mãe Maria Santíssima. Soube resistir todos esses tempos em que as pessoas queriam, massacravam bons padres, bons bispos e etc. Em prol de renovar, de comunhão na mão, do livro interpretar da Bíblia, do livro interpretar da Sagrada Tradição e etc. Que mais bispos também se influenciem em Monsenhor Lais. Deixo minhas condolências para todos os fiéis, para todos os que têm vida religiosa na Diocese de São Luís, na Argentina. Prossiga no amor à Santa Igreja, sempre relembrando deste admirável bispo. E nunca inovando nada, seguindo a Roma de sempre. Deus abençoe a todos. Maria sempre, São Pudésimo, Rora Pronomes. Deus abençoe a Correia, exatamente a gente. Deus abençoe a todos. Adivate os fiéis. Deus abençoe a todos.